Eu fui convidado para jogar Avatar Frontiers of Pandora, um jogo que está sendo desenvolvido pela Ubisoft e ele é canone no universo de Avatar. Eu tive a chance de jogar mais de duas horas de jogo, bem livremente, e no vídeo de hoje eu vou poder mostrar as cenas da minha gameplay e também contar um pouquinho para vocês como é que foi e as minhas primeiras impressões. Eu já queria começar falando que eu acho que a Ubisoft tem um jogo muito especial em mãos. Eu tive momentos bem emocionantes e bem empolgantes na minha exploração. O combate é bem competente e toda a minha experiência foi bem legal. Além do que, Avatar tem um fenômeno bem interessante que a gente já viu recentemente com Hogwarts Legacy. O Avatar vai trazer pessoas que não estão tão habituadas ao mundo dos games para jogar o jogo por conta do seu universo. Então nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com você também que não está habituado a jogar videogame ou que não vai acompanhando todos os lançamentos, mas que está sim curioso para saber como que é o game. Inclusive eu queria agradecer todos os comentários do meu último vídeo. Eu fiz um vídeo falando que eu tinha jogado, eu não podia falar nada ainda, né? E o pessoal me ajudou bastante com comentários. Até o Cid comentou. Então eu estou com uma base bem legal para a gente conversar sobre esse jogo, com base nos questionamentos que vocês fizeram. Começando pela ficha técnica. O Avatar é um jogo de ação e aventura, majoritariamente em primeira pessoa. E eu digo isso porque nos momentos que a gente está na nossa montaria, o jogo entra em terceira pessoa. E deu para ver que a gente vai passar bastante tempo voando pelo nosso Icrã, que é uma experiência simplesmente fenomenal. E também nas montarias terrestres, né? A gente pode montar no cavalinho. Eu não lembro o nome, mas a gente pode montar nele também e explorar pelo chão. Combater no jogo a gente usa os arcos e algumas armadilhas bem tribais, bem a cara dos nave mesmo. Porém nós também usamos armas da RDA. Essa foi uma pergunta que fizeram no meu vídeo. Então você vai ter metralhadora, escopeta e todas essas armas aí para tentar combater a RDA que vem com, mano, robôs, helicópteros, metralhadoras, né? Uma doideira. Ainda muito spoiler da história porque eu sei que tem pessoas que não querem saber nada, né? Eu também não sei nada da história, mas eu vou falar um pouquinho da sinopse aberta do jogo. Nós somos naves que foram sequestrados ainda crianças e treinados pela RDA para atacar os nave, né? Para ir contra as tribos. Alguma coisa vai acontecer aí que vai ter uma virada e a gente vai trocar de lado, né? Vai ficar do lado dos avatares e a gente vai lutar contra a RDA. E é aí que a história vai se desenvolvendo e também essa é a explicação pela qual o nosso personagem vai estar conhecendo as tribos, conhecendo os personagens de Pandora e também tendo familiaridade com alguns equipamentos da RDA. Pelas cenas não é difícil para a galera dos games perceber que o jogo é em cima da base do jogo Far Cry. Sim, claramente é isso, tá? Eles pegaram o Far Cry e eles mudaram todo o visual do jogo. Mas isso foi feito de maneira bem competente e bem consciente pela Ubisoft, pelo menos nessa experiência que eu tive, tá? Algumas mecânicas são mudadas e o elemento de RPG está muito presente no jogo. Principalmente quando a gente vai falar sobre a montagem do personagem. Então a força da sua arma muitas vezes vai ser definida pela raridade dela. E falando dessa raridade, aquele clássico, né? Então eu achei a arminha roxa e a arma roxa dá mais dano do que a arma verde. E aí você vai combando ela com alguns equipamentos. Tem também aquele sistema de personalização de armas que a gente já viu no Far Cry. Então você consegue, por exemplo, mudar a mira que está na sua arma para você ter um zoom de distância. Você consegue colocar flechas diferentes no seu arco para ter dano elemental no seu arco. Então você tem toda aquela mecânica que todo mundo do Far Cry está bem acostumado. Mas ele é apresentado de uma maneira toda diferente. O visual é bem convincente nesse sentido. E mecanicamente é legal. O Far Cry é uma base bem bacana para os jogos. Eu tenho aí minhas críticas a como a história se desenvolveu. Mas é um jogo que eu gosto muito. Então você que gosta de Far Cry, com certeza vai gostar do jogo do Avatar. E você que nunca jogou Far Cry, realmente tem um mundo muito amplo de possibilidades para explorar nesse jogo. Porque ele realmente é bem legal. E aí você vai estar ainda imerso no universo de Avatar. E como eu falei, eu acho que vai trazer muitas pessoas que não estão habituadas aí nos games, né? Que não estão acompanhando lançamentos. E vão se divertir muito nesse jogo. A minha experiência começou explorando o mundo aberto, né? E logo de cara é muito legal. Porque eu acho que ao longo de todos esses tempos, sempre que a gente via um filme do Avatar, você via que nesse filme eles tinham algumas questões com a natureza, né? Então tem a planta, não sei o que. E quando eles interagiam com a natureza, principalmente nos filmes do Avatar, a gente percebia que a base daquele filme era muito boa, né? Então você não necessariamente sabia o nome daquela planta ou o que ela fazia. Mas com a interação deles você fala, pô, isso é uma planta medicinal. É isso aí, é o que eles se alimentam. E agora o desafio desse jogo é que a gente pode explorar esse universo que claramente era muito complexo ali na ponta dos nossos dedos, né? E a minha experiência começou com essa exploração. Eu comecei no mundo aberto e aí eu já comecei a interagir inicialmente com plantas, vegetação e frutas, né? E pra, por exemplo, extrair uma fruta, né? Você tem que... não é só você apertar o botão e fazer aquele recolhimento automático. Tem uma parte de interação ali que você puxa o seu analógico pra direção correta e pressiona o R2 ou RT, né? Que é o gatilho traseiro direito. E aí você corta aquele fruto e traz ele pra você, né? Então, dependendo de onde é a planta, às vezes você tem que colocar o analógico pra cima, às vezes pro lado, pra você puxar na direção correta e fazer o corte. Mas pra que você faz isso? Bom, resumidamente, a alimentação no jogo básica, você enche uma barra de energia que fica embaixo da vida do seu personagem. Essa barra, ela é consumida quando você vai correr ou quando você vai fazer alguma escalada e coisas do tipo. Além disso, quando você toma dano, né? Então, quando você está machucado, essa barra de energia também cura automaticamente. Eu achei uma mecânica bem interessante, porque traz um pouquinho daquele realismo, da necessidade do personagem de se alimentar, mas não chega a ser chato a ponto de te atrapalhar. É realmente uma mecânica que é importante pra você continuar seguindo na sua gameplay. Inclusive, você tem sim que alimentar o seu Ikran. Se ele estiver alimentado, ele voa mais rápido. E se ele estiver sem alimentação, ele vai voar um pouquinho mais devagar. A vida selvagem no jogo, obviamente, é composta por seus animais, perigosos ou não. Algumas vezes você tem que proteger os animais. Então, tem momentos que eles vão estar marcados com um sinalizador ou machucados por alguma exploração da RDA. Você pode acalmar o bicho e você pode salvar ele. Ou você pode caçar esses animais. Então, quando você puxa a flecha do seu arco, você vai ver o ponto fraco dele. E uma flechada naquele ponto fraco vai te presentear com carne ou outros recursos que você pode usar pra cozinhar. Sim, tem uma mecânica de cozinha no jogo. No nível básico, alimentação é somente pra barra de energia. Mas quando você cozinha algo, você tem alguns bônus extras além da barra de energia. Como, por exemplo, você ter mais velocidade ou mais força ou mais resistência, além de recuperar a barra de energia. Então, vai ser necessário caçar alguns bichos também. Já a segunda parte da minha gameplay foi uma missão na qual eu me conectei com o Ikran. Sim, e essa foi muito emocionante mesmo. Eu acho que é aí que vai pegar bastante gente também, né? Emoção. Eu tenho uma ligação muito positiva com o Avatar. Eu consegui viajar com a minha família pra Disney. E a gente teve a experiência de visitar lá a Pandora e fazer os simuladores. E foi muito emocionante pra minha família. Meu pai amou a experiência. Minha mãe chorou. Então, tem um peso muito grande pra mim o Avatar. Enquanto eu jogava, eu ficava pensando, nossa, meu pai ia adorar jogar esse jogo. E mesmo a minha mãe, como eu falei no outro vídeo, ela comentou da vez que ela viu meu Reels falando do jogo. Ela tava curiosa, né? E eu sei que eles são muito encantados. Meu pai era muito encantado. Minha mãe é muito encantada por esse mundo do Avatar. Então, é o tipo de jogo que o fã vai ter o olho cheio, cara. E essa aventura, né? Eu tentei dominar o Ikran. E aí, ele me recusou. Ele, tipo... Eu tava no chão ainda. E aí, eu tava sendo acompanhado por um outro nave. E ele falou pra mim, ó... Ele tá te desafiando, né? Você tem que provar o seu valor pra ele. E aí, eu provei esse valor fazendo uma escalada, né? Pra chegar até onde eles ficam... O lugar ali, o ninho dos Ikran. Acho que pode se dizer ninho. Eu não sei. Mas eu fui subindo a montanha. E é muito legal. Porque a gente começa também a ver algumas outras mecânicas, né? O parkour do jogo, ele é bem pontual. No pulo, eles optaram por uma mecânica de pulo muito diferente. Na qual você segura o botão de pulo, né? Que no meu caso era o A ou o X. Se você tiver no Playstation. Você segura o botão de pulo. E quanto mais você segura, mais o seu personagem prepara o pulo. Quando você solta, é que ele pula, né? Então, ele tem alturas diferentes conforme você prepara o salto. Quanto mais tempo você segura, mais alto ele pula. Além disso, eu já estava com uma habilidade liberada de salto duplo. Então, eu podia dar uma planadinha no ar. Não chegava nem a ser um salto duplo, não. Era uma planadinha no ar e a gente conseguia pegar o impulso e chegar um pouquinho mais longe. E o desafio ali era entender também um pouco das mecânicas de vegetação do jogo. Então, algumas portas, por exemplo, estão trancadas. E aí você tem uma listra de plantas vermelhas que te leva até uma planta maior. Você precisa interagir com essa planta maior de alguma maneira. Seja encostando nela ou dando uma flechada nela. E dessa maneira, as portas se abrem e você consegue subir mais na montanha para chegar no ponto de dominar o Ikra. Nessa hora, foi muito legal para eu ver o quão rico e o quão bonito é o universo de Pandora. E como a Ubisoft está trabalhando muito bem o visual desse jogo, tá? Quando a gente chegou lá em cima também, você tem aquele processo de conexão. Você tem que levantar a mão, né? E vai se aproximando lentamente dele. E aí, quando vocês se conectam, né? Você sai voando, a música é muito bonita. Escorreu uma lagriminha aqui, porque realmente é bem emocionante. E nessa parte foi um acerto muito grande. E dali pra frente, eu já estava liberado para voar pelo mundo aberto de Pandora. E também combater no ar, né? A gente já faz umas missõezinhas no ar também. Porque, obviamente, a gente tem que tirar a corrupção da RDA de Pandora. Mas o combate aéreo também é bem legal, né? A gente tem uma manuseabilidade muito legal do Ikran. A gente pode desviar no ar e a gente pode puxar qualquer ar. Aí é outro ponto de acerto, na minha opinião, também. É um voo bem interessante. O Ikran, ele voa na direção que o seu analógico direito aponta, né? Então você controla a sua câmera, né? Na terceira pessoa, com o analógico direito. Você aperta um botão para que o Ikran bata as asas, gastando a energia que se recupera quando você alimenta ele. Para ele ir mais rápido. E ele sempre vai na direção que você está olhando. A não ser que você segure o botão de mira. Então, segurando o botão de mira, você vai ter liberdade na câmera. Porém, o Ikran vai sempre voar na mesma direção. Você podendo fazer pequenos ajustes na altura com o seu analógico esquerdo. E também alguns ajustes horizontais mais leves. Além disso, você pressionando o B, o bolinha, você tinha uma esquiva aérea, né? Então o Ikran, ele fazia um giro no ar para você desviar dos tiros. Lá em cima no ar, você pode usar qualquer arma que você tem no seu inventário equipado. E é muito interessante porque os helicópteros da RDA que te atacam, eles também, assim como as criaturas vivas, têm pontos fracos, né? Então você dá uma flechada na hélice, às vezes vai explodir um helicóptero em uma ou duas flechadas. Já você atirar no corpo dele não vai causar tanto dano. Porém, você pode derrubar os soldados da RDA que estiverem usando as metralhadoras. Então aí vai depender muito da sua estratégia de como você preferir. E é complicadinha, tá? Eles machucam bem. Eu cheguei a morrer algumas vezes jogando isso aí. Mas a hora que funciona, realmente fica bem bonito e bem satisfatório. E aí vem o grande core do jogo. A exploração de mundo aberto. Quando a gente desce para o mundo, a gente tem muita coisa para explorar. Inclusive, a Ubisoft fez um esquema de biomas, tá? Para a gente poder ver qual que é o bioma daquela área. E aí você tem vários tipos de missão. Como, por exemplo, chegar num laboratório. E nesse laboratório você tem que fazer pesquisas naquela região para entender e liberar e melhorar o seu personagem, né? Então naquela região você precisa conhecer a vegetação, salvar uns animais e tirar um pouquinho da influência da RDA. Quando você faz isso, essas bases crescem. A gente tem mais ampliação de terreno. E a gente tem também uma nova base, novos equipamentos e coisas para lidar. E a outra parte é limpar a corrupção da RDA, né? Então a RDA está ali extraindo os recursos naturais de Pandora. A gente faz a entrada em algumas fábricas e tem a parte do combate aí que realmente é bem interessante. Você tem tanto a opção de ter uma abordagem mais furtiva, né? Então você pode ir se esgueirando, usando arco e flecha, eliminando os inimigos de primeira. Ou você pode cair na porrada, que normalmente é como eu resolvi as coisas nessa beta. Sempre que eu via alguma confusão, eu ia para cima, deslizando, dando flechada. Mano, com armadura, jogando granada. O bagulho era uma loucura. Às vezes eu ia voando também, matando geral. Então você tem algumas diferentes abordagens para tirar a corrupção da RDA daquela área. A natureza é nossa amiga no jogo. Tanto na questão dos animais, quanto na questão das frutas, né? E tal. E as regiões que têm muita influência da RDA, ela poluiu essas coisas. Então você não consegue interagir nem com a natureza e nem com as frutas, enquanto você não tira a influência da RDA. Mas depois que você elimina a fábrica de extração deles, alguma coisa do tipo, o ambiente todo fica liberado para você explorar e conhecer novas mecânicas, novas armas e coisas também ali da região. Eu, infelizmente, não posso mostrar o mapa, o menu do mapa do mundo aberto aqui. Mas ele é impressionantemente grande. Eu tive uma área para jogar ali que dava mais ou menos uns 18 quilômetros. Eu cheguei até a colocar um pontinho para ver. E eu fui voando, cara. E demorava, tá? A exploração realmente vai ser bem gradual nesse jogo, a ponto de que você vai andando e vai liberando os pontos de viagem rápida, que eu acho que vão ser necessários, tá? Eu tinha um tempo limitado para jogar, mas realmente viajar de um ponto a outro era muito demorado. Então vai ser bem importante que a gente explore, libere bases e vá fazendo pontos de viagem rápida para poder aproveitar ao máximo a exploração. E também tem que lembrar que tem exploração vertical. Então, assim, é bem assustador a dimensão do mapa desse jogo. Num geral, a minha experiência foi muito positiva. Mas dá para identificar o que pode ser o ponto fraco desse jogo na gameplay que eu já tive também. Infelizmente, o loop de gameplay me pareceu bem óbvio, tá? Realmente é sobre explorar, matar alguns inimigos, interagir um pouquinho com a natureza e seguir avançando, né? Esse vai ser o loop de gameplay do jogo. O problema é que, como é um jogo realmente meio megalomaníaco, o mapa é muito grande, tem muita coisa para fazer, a chance de que essas atividades sejam genéricas é muito alta. Eu tive uma experiência legal porque eu joguei duas horas, mas eu não sei se de você jogando 20 horas fazendo essas mesmas atividades, se ele vai se sustentar, né? Então eu enfrentei poucos inimigos, eu não encontrei muitos inimigos na natureza. A maior parte dos meus combates era contra RDA. E ali você vai ter o soldado em pé, o soldado dentro do mecha, né? E o helicóptero. Helicóptero, então eu tinha três tipos de inimigo praticamente e eu percebi que realmente é bastante RDA, é bastante influência deles e eu não sei se tem muito para onde o jogo expandir no sentido de inimigos, né? Tirando a parte da natureza que eu acho que sim, é a hora que a gente vai enfrentar uns negócios diferentes ali. Mas a chance do jogo ser genérico e repetitivo ao longo da sua jornada de 20, 30, 40, 100 horas nele é algo que me preocupa um pouquinho. O elemento de RPG também está muito presente, né? Então teve um momento que eu estava perdendo todos os meus combates e aí eu encontrei uma arma. E quando eu coloquei essa arma, o fato de que o dano dela subia muito fez toda a diferença e o jogo ficou fácil porque eu estava com um equipamento muito mais forte que os meus inimigos. Então tem muitas pessoas que não são muito familiarizadas e nem ficam muito contentes com esse sistema, mas é uma das apósito da Ubisoft aí. Inclusive a parte legal é que a roupa afeta no visual do jogo, eu também não posso mostrar esse menu aqui, mas quando você troca a roupa do seu nave, ele muda realmente visualmente. Ali são roupas bem legais e bem bonitas e bem imersivas. Mas grande parte dos efeitos é tipo assim, ah, essa tem resistência a fogo, essa tem resistência a água, essa tem armadura 40, essa tem armadura 25. Então você tem que fazer essa dosagem de RPG aí e claramente a gente vai dar uma boa navegada no menu. Um outro ponto muito alto que eu posso falar é da interação com outros nave. O visual deles é muito bonito. As expressões não são muito marcantes, porém o olhar deles é muito profundo e o jogo está realmente com uma textura bem legal. E lembrando que eu tive uma experiência um pouco mais limitada nessa questão, porque a gente joga por sistema de streaming. A Ubisoft traz o jogo para umas máquinas que ficam instaladas aqui em São Paulo e eu jogo ele virtualmente. Até por isso, todo esse jogo foi gravado em 1080p, mas no lançamento o jogo vai estar disponível em resoluções mais altas. Além disso, o jogo só tinha o texto em português. Eu não sei se ele vai sair totalmente dublado, mas creio que sim. A Ubisoft tem um trabalho de localização dos jogos muito legal aqui no Brasil. E normalmente eles entregam os jogos com textos e áudio em português. Mas eu ainda não tenho essa informação oficial aqui, eu devia ter dado uma pesquisada, mas eu imagino que sim, deve chegar todo localizado em português. Vídeo dá bastante trabalho, eu espero que tenha sido suficiente para tirar as suas dúvidas sobre o jogo e eu espero que tenha sido uma experiência bacana aí para compartilhar. Mas eu quero saber ainda o que vocês acharam, manda aí nos comentários se ainda ficou com alguma curiosidade. Quando o jogo sair, obviamente que eu vou cobrir aqui no canal, tanto com a parte de guias, quanto com o review, com o gameplay. Então, nos vemos por aqui no lançamento de Avatar Frontiers of Pandora. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda pra caramba e se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Essa semana eu vou viajar, vou cobrir um evento fora do Brasil, mas vai ter conteúdo aqui ainda assim, então me segue aí, fechou? É isso, tamo junto, muito obrigado, até a próxima, valeu e tchau!